Web TV Redentor, transmitindo via internet Uma santa e feliz Páscoa para todos vocês, querêssemos irmãos e irmãs, oito dias de Páscoa celebrada com alegria, onde nós queremos aprofundar o significado da Páscoa para a nossa vida e testemunhar, proclamando ao mundo, às pessoas, a boa e grande notícia que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e está vivo, presente no meio de nós. Hoje, além de segundo domingo da Páscoa, é também o domingo da Divina Misericórdia. Esse domingo da Divina Misericórdia é o domingo antigo chamado Inalbis, Antigamente, nós tínhamos o domingo Inalbis, significando que era o domingo em que os cristãos que foram batizados na Páscoa vinham com a veste branca, entregar a veste branca na comunidade, essa vida nova que simboliza a veste branca, por isso Inalbis, branco. Mas, com os costumes novos, evidentemente que o domingo Inalbis acabou não tendo muito mais sentido, e o Papa Beato João Paulo II proclamou o domingo da Divina Misericórdia, em que nós fomos chamados a recordar, na palavra de Deus e aquilo que é proclamado, o amor misericordioso do Senhor. Nós tivemos, justamente, nesse dia 2 passado, o dia em que nós comemoramos 8 anos da morte de Papa Beato João Paulo II, que, na época, caiu no sábado da Divina Misericórdia. Então, esse mês de abril que nós iniciamos tem muito a ver, justamente, com essa experiência pascal, com o tempo novo que renasce, também com toda a experiência do Beato Papa João Paulo II, que entregou a sua vida para a igreja, para o serviço do povo de Deus, foi testemunho do Evangelho, a todos nós, e faleceu, justamente, nesse mês de abril, e justamente, na época, justamente, na véspera da Divina Misericórdia. Por isso, nós somos convidados, e todos os lugares também celebram, junto com o domingo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Nós recordamos, tornamos presente, que esse Senhor, que enviou para nós a vida nova, que é para nós a vida nova, é também o Senhor misericordioso, que vem até nós, para que nós tenhamos a experiência do amor misericordioso de Deus em nossa vida. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da Páscoa, ela é solene, ela é festiva, alegre, porque nos faz ver essa experiência nova do Senhor em nossa vida. O Senhor que realmente caminha conosco, que nos faz experimentar em nossa vida, esse homem novo que renasce, a igreja que renasce com o Cristo ressuscitado. E a liturgia vai nos falando de que nós, no encontro com o Senhor, vamos celebrando essa presença do Senhor ressuscitado e, consequentemente, anunciando aos irmãos e irmãs. Nós temos na liturgia desse segundo domingo da Páscoa, ou da Divina Misericórdia, na leitura da primeira dos Atos dos Apóstolos, justamente os apóstolos que continuavam a missão de Jesus. Apóstolos, aqueles que encontraram com o Cristo, continuavam a missão de Cristo, como também a igreja chamada a fazer hoje. Realizávamos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se todos eles unânimes. E, ao mesmo tempo, todo o povo lhe tributava grandes louvores e cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor, ou seja, devido ao testemunho dos apóstolos de terem encontrado em Cristo ressuscitado a vida, também esse transmitir, esse anunciar essa vida nova às pessoas, evidentemente que traziam as pessoas também com muita alegria para poder participar. A igreja, ela vai justamente anunciando e mesmo contagiando as pessoas com uma boa notícia, levando as pessoas a se alegrarem pela vida nova e assim caminhar. Essa igreja de Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, quando nós encontramos o Senhor e como nós o anunciamos. É essa a experiência da igreja primitiva e de todos os tempos, justamente o poder ter uma experiência com o Cristo ressuscitado, fazer o bem ao outro, anunciar uma boa notícia às pessoas e, ao mesmo tempo, vai contagiando com o bem, com a boa notícia, levando mais pessoas a estar junto conosco. É a proposta da igreja, a nossa missão é de propor uma vida nova às pessoas, de propor o amor de Deus às pessoas e a redenção que Cristo nos mereceu. Eu acho que Páscoa, meus irmãos, nos faz descobrir, depois de termos olhado o tempo junto da quaresma como tempo de penitência, de olhar nossos pecados, o Senhor nos faz olhar também para o futuro. Nós somos chamados de tal maneira a ter uma vida renovada que nós possamos contagiar esse mundo às pessoas com essas boas notícias. Com a boa notícia, leve as pessoas a aderirem, a caminhar, a se encontrarem com Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos e irmãs, os atos dos apóstolos falam dessa experiência que marcou os inícios da igreja e que deve marcar também hoje. Quando falamos de nova evangelização, de novos tempos, supõe também isso. Supõe que a nossa vida escondida com Cristo em Deus, a nossa vida do encontro com Cristo ressuscitado, contagie com o nosso entusiasmo, com a nossa vida, com a nossa experiência, as pessoas ao redor. Eis aí, meus irmãos, a direção que nos aponta a palavra de Deus nesse tempo da Páscoa. De nós celebrarmos, sim, solenemente a Páscoa do Senhor, mas a nossa vida, de tal maneira, está sendo ressuscitada com Cristo, que nós também contagiamos com o bem, com a alegria as pessoas ao nosso redor e, ao mesmo tempo, que elas experimentem a divina misericórdia de Deus. Um Deus misericordioso que nos ama com infinito amor, a tal ponto de ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, que deu vida por todos nós para que nós encontremos nele o caminho que nos conduz à verdadeira vida. Meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, o livro do Apocalipse, nós vamos ler também nesse tempo da Páscoa, muito livro do Apocalipse, que recorda para nós justamente a igreja que continua atuando e agindo de tal maneira que leva as pessoas nas comunidades a se renovarem. Nós encontramos em nossas comunidades, em todos os tempos, gente de todo tipo, todas as situações e cabe justamente à igreja, cabe justamente aos apóstolos, cabe também às pessoas que têm essa missão de estarem, justamente, levando as pessoas à santidade, chamando a conversão para que experimentem que o encontro com o Cristo ressuscitado transformou as suas vidas. A leitura do Apocalipse, João, fala justamente na ilha de Pátima, nessa visão que tem, nessa experiência de Deus, que o Senhor o chamava a escrever para as sete igrejas, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí falam de todos os sete candelabros, os candelabros, o filho do homem, a longa túnica, se distinguido com o cinto, enfim, falam dessa experiência com Cristo, que já passados alguns anos, no encontro com o Cristo ressuscitado, João, que tinha ficado como último dos apóstolos a entregar sua própria vida ao Senhor, o último que morreu dos apóstolos, ele escreve às igrejas chamando ao fervor, a retomar, a recomeçar sempre. Sim, meus irmãos, o ser humano, a nossa vida humana, ela sempre necessita dessas injeções de chamamento a uma nova vida. O povo, as pessoas, são frágeis. Nós somos levados por tantas circunstâncias pessoais em nossas comunidades, por isso essa necessidade da vigilância. Aí está o papel do bispo, do vigia, que está ali justamente para procurar encontrar os caminhos e ajudar as comunidades a não perderem o rumo. Daí vem o papel do Papa também na igreja, que tem essa missão de estar orientando toda a igreja para que nunca perca o caminho, também os bispos, para que todos nós que somos de um lado chamados a conversão, também levamos as pessoas, através das exortações, das orientações, a serem cada vez mais gente fervorosa, um povo que caminha no caminho do Senhor, testemunhando o Cristo ressuscitado. É a igreja que está sempre renascendo, sempre retomando, revivendo a sua fé. Estamos no ano da fé, ano da juventude, caminhando para a jornada, a mulher da juventude, queremos aproveitar esse tempo também para reavivar em nós os dons de Deus, para que nós retomemos com entusiasmo a nossa vida e assim nós caminhamos de tal maneira que seremos testemunhas do Cristo ressuscitado, testemunhas também que nós somos chamados a estar sempre revivando a nossa fé, a sempre retomando o carisma que um dia o Senhor colocou em nossos corações e em nossa vida. E o Evangelho, meus irmãos e irmãs, desse domingo, João capítulo 20, nós vamos ler o Evangelho de João, principalmente o Evangelho de João, durante o tempo da Páscoa. É o tempo que nós lemos com muita fartura, não é? Muita abundância, o Evangelho de João, nos fala dessas experiências iniciais da Páscoa no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, e depois de oito dias no domingo seguinte, quando os apóstolos continuavam reunidos a cada oito dias, no primeiro dia da semana, para celebrar a presença do Cristo ressuscitado em seu meio. Aparece isso com muita clareza, eles estavam fechados, no lugar fechado, medo dos judeus, e o Senhor Jesus veio e colocou-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Oito dias depois, Jesus novamente vem, se coloca no meio deles e diz, a paz esteja convosco. Só aqui, meus irmãos e irmãs, já dá para a gente notar, a igreja começa a viver o domingo. O dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, passa a ser o dia do Senhor, o dia do descanso, porque no domingo, primeiro dia da semana, aconteceu o fato mais importante da história da humanidade. Cristo ressuscitou. E os primeiros discípulos de Jesus, os apóstolos, a cada oito dias estavam reunidos. E com eles reunidos, ali estava o Cristo ressuscitado. É também, meus irmãos e irmãs, o mês que nós experimentamos em nossa vida. Cada oito dias, nós nos reunimos em comunidade para celebrar juntos a Eucaristia. E o Senhor está no meio de nós. Onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. É claro que Ele está sempre conosco, está a cada dia também. Mas fica muito claro na celebração litúrgica, a cada oito dias dos apóstolos, essa presença do Cristo ressuscitado. Daí vem a importância de nós valorizarmos o domingo, o dia do Senhor, cada vez mais. Do outro lado também, meus irmãos e irmãs, parece que Jesus ressuscitado dá a igreja a missão, lhe dá a paz e dá a missão de perdoar os pecados. Eu vos envio a vós a missão de serem discípulos missionários e recebam o Espírito Santo para que levem o perdão dos pecados das pessoas. A misericórdia de Deus, a quem perdoar os pecados, serão perdoados. Meus irmãos e irmãs, a experiência que faz com que tenhamos a paz, que sejamos enviados em missão e enviados para a reconciliação, para perdoar. O mundo necessita dessa experiência. As pessoas necessitam de serem experimentadas, que são amadas por Deus e que têm um coração que, arrependido, experimentam o perdão dos seus pecados. Experimentam Deus presente em sua vida. Isso muda, meus irmãos e irmãs, a vida, o coração das pessoas, transforma cada vez mais a vida de cada um. Eu creio que essa experiência faz com que nós, meus irmãos e irmãs, também possamos cada momento renascer, recomeçar, retomar e anunciar essa nova vida às pessoas. E ainda mais, primeira vez, no domingo, Tomé não estava. E quando contaram, Tomé ficou incrédulo. Imagina se eu não colocar a mão lá no buraco, na chaga da lança, dos pregos, eu não vou acreditar. Oito dias depois, Tomé estava presente e Jesus disse, Tomé, aqui estão as minhas mãos, aqui estão ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram. Aí Tomé faz também sua profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Que a gente coloque em nossa vida e nossa boca também, cada dia que nós celebramos a Eucaristia, para que no pão e no vinho consagrados nós também digamos, meu Senhor e meu Deus. Que nós também, meus irmãos e irmãs, servamos cada dia, celebrando a presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. Sabemos que nós fomos enviados em missão para levar a misericórdia e o perdão a todos. Que nós, celebrando a Páscoa e caminhando na Páscoa, sejamos sempre mais alegres de contagiar com o bem esse nosso tempo. Que a misericórdia de Deus nos faça ter essa experiência e anunciar a todas as pessoas. Que o Senhor abençoe, proteja e guarde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.